No meu modesto ranchinho aonde nasci para te amar Trago em meu peito qual a um grito A recordação daqueles tempos que não existia dor Mas ainda falta teu amor em meu ranchinho florido Entre as flores silvestres onde vivem as abelhas Onde canta o sabiá alegrando a natureza Com paciência e amor inseparável querido Feito de palha e barrote é meu ranchinho florido Teria saber pintar como pintam os pintores Pra pintar seu lindo rosto entre as mais lindas flores Teria inspiração pra cantar em seu ouvido Ouvir você suspirar no meu ranchinho florido Ouvir você suspirar no meu ranchinho florido Ouvir você suspirar no meu ranchinho florido Seus beijos, seus carinhos, seus carinhos é de que mais eu preciso Se quiseres ser feliz eu me casarei contigo Verás como é lindo viver no meu ranchinho florido Ouvir você suspirar no meu ranchinho florido Legenda Adriana Zanotto